Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo vim trazer para vocês uma nova lista de cupons de desconto que chegou para a AliExpress Já estou aqui na tela do meu computador, nessa lista de cupons da AliExpress, tá pessoal? Chegou nosso monte de cupons agora há pouco tempo, vou mostrar tudo para você Inclusive vou deixar o link dessa lista de cupons atualizado da AliExpress para você Aqui na descrição do vídeo está o link e o link também está aqui abaixo no comentário fixado Então quando você clicar no link da descrição do vídeo ou no link do comentário fixado Você vai ter acesso a essa lista aqui galera De cupons de desconto e de ofertas da AliExpress atualizado, tá? Tem cupom que chegou aqui, olha, há cinquenta e poucos minutos atrás, uma hora atrás, um monte de cupom novo Vou mostrar para vocês Eu estou aqui galera, no site, estou no site do cupom 99 Cupom 99, que é um site de cupom de desconto, parceiro da AliExpress E por conta dessa parceria do cupom 99 com a AliExpress Você tem acesso a uma lista de cupom de desconto, tá? E de ofertas para estar utilizando aqui todos os meses Na verdade essa lista vai sendo atualizada para você utilizar na AliExpress Cupom de desconto e oferta atualizado A minha recomendação inclusive É que você assista esse vídeo até o final, tá? Assista esse vídeo pessoal até o final Porque ao longo do vídeo eu vou te passar várias dicas bem legais No final do vídeo eu vou te passar mais alguns cupons bônus Então é muito importante que você assista o vídeo até o final Galera, eu estou aqui nessa lista E agora nós estamos no mês de julho de 2023 Porém em agosto, em setembro, em outubro Essa lista ela é atualizada, tá? Então está sempre sendo atualizada essa lista de cupom da AliExpress, tá? E eu já fiz um vídeo Um vídeo, se eu não me engano, dois vídeos esse mês já Falando sobre promoções, cupons da AliExpress Porém nesses vídeos não havia chegado ainda Esses cupons que tem agora Porque você pode ver aqui na lista Essa primeira oferta chegou a 56 minutos atrás Essa outra oferta a 58 minutos Esse cupom Tem o cupom aqui galera De 60 reais de desconto Em uma compra acima de 600 reais A uma hora atrás, tá? Cupom de 25 reais a uma hora atrás também, tá? Chegou também até 572 reais em cupons de loja Então para pegar os cupons é bem fácil Você escolhe qual cupom, qual oferta você quer resgatar Suponemos que eu vou pegar aqui os... vou pegar, resgatar Até 572 reais em cupons de loja Eu venho aqui e clico em ativar oferta Ao clicar em ativar oferta Eu sou redirecionado para o site oficial da AliExpress, tá? E aqui eu já tenho acesso a um monte de cupom de loja para vários produtos Para estar comprando aqui na AliExpress mais barato, tá galera? Um monte de produto Tem notebook, tem barbeador, tem câmera de segurança, muita coisa bacana É... celular, né? Então você consegue cupom para um monte de loja aqui da AliExpress Tem também os cupons que você cola no seu carrinho de compras, né? Chegou cupom novo aqui De 60 reais de desconto Esse cupom de 60 reais de desconto Ele só funciona em uma compra Acima de 600 reais, tá galera? Então, suponemos que você vai comprar um iPhone na AliExpress De 3 mil reais O cupom vai funcionar, tá? Porque é um cupom que vale para compras acima de 600 reais Se você quer comprar um produto de 500 reais, já não vai funcionar Tem que ser acima de 600 reais, tá? Para ganhar os 60 reais de desconto Beleza? Tem também aqui Uma nova lista de achados da semana Que são os produtos da AliExpress Com o preço de promoção Então você clica em ativar oferta Para ter acesso à lista De ofertas aqui da AliExpress Vários produtos na promoção, tá? Muito bacana Tem também aqui uma promoção de desconto progressivo Você ganha 15 reais de desconto a cada 150 reais em compras E o desconto máximo que você ganha nesse... É só colocar o produto no carrinho Que você ganha esse desconto automático É um desconto progressivo de promoção E o máximo de desconto que você ganha é 45 reais Então suponhamos que eu vou comprar um produto De 450 reais Você ganha 15 reais a cada 150 reais em compras Então 150 reais Eu ganho 15 reais de desconto aplicado automático no meu carrinho de compras 300 reais Eu já ganho 30 reais de desconto automático E 450 reais, 45 reais Que é o máximo que você pode ganhar Clica aqui também em ativar oferta Escolhe o produto que você quer comprar Tá na AliExpress E você vai ganhar 45 reais de desconto no limite máximo De desconto progressivo automático no carrinho de compras Em relação aos cupons aqui, galera Tem cupons aqui que você pode pegar pra primeira compra Tem cupom também que não é pra primeira compra Como de 60 reais e 25 reais Suponhamos que eu vou pegar aqui um cupom De 25 reais, né? Eu clico pra ver o cupom Ao clicar em ver cupom O cupom 99, ele te dá acesso aqui, pessoal Ao teu cupom de desconto E já copia o teu cupom no automático A única coisa que você vai ter que fazer aqui É clicar em ir para o site Ao clicar em ir para o site Você é redirecionado para o site oficial da AliExpress Agora você compra o produto Que você quer comprar É um cupom aqui de 25 reais Em uma compra acima de 250 reais Então, é o produto tem que custar mais do que 250 reais, tá? Aí você cola o cupom no carrinho E vai ganhar 25 reais de desconto Suponhamos que eu vou comprar aqui um celular Clica em comprar agora Não estou com a minha conta conectada Deixa eu conectar aqui pelo Facebook Vamos ver se vai carregar Antes eu tentei conectar a minha conta Pessoal, eu não estava Logando minha conta da AliExpress Olha, está bugado aqui o site Mas enfim Você coloca, pessoal O teu produto no teu carrinho E cola o cupom no carrinho de compras Que vai dar o desconto do cupom, tá? Sem muito mistério Eu também, galera Além da lista de cupom da AliExpress atualizado Que eu vou deixar o link aqui na descrição E no comentário fixado Eu também vou deixar pra você Aqui abaixo na descrição do vídeo Os grupos do WhatsApp e do Telegram Do cupom 99 Então, o cupom 99, pessoal Ele é um site de cupom de desconto Que tem grupos no WhatsApp e no Telegram E você consegue entrar dentro desses grupos Pelo link aqui abaixo da descrição do vídeo E quando você entrar dentro desses grupos Você vai ter acesso diariamente A um monte de cupom de desconto da internet Pra várias lojas da internet Inclusive pra AliExpress, tá? Então, sempre quando chegar Um novo cupom Um novo desconto Uma nova promoção interessante Para a AliExpress Será publicado Dentro desses grupos do WhatsApp e do Telegram, tá? Então, esses grupos do WhatsApp e do Telegram Servem para te informar Quando chega um novo cupom De desconto, tá? Então, sempre quando chegar Um novo cupom da AliExpress Vai ser publicado Dentro dos grupos do WhatsApp e do Telegram Quem sabe seja postado Um cupom bem legal Que vai te dar muito desconto, ok? E eu prometi também, galera Pra você que ficasse comigo Até o final do vídeo Que no final do vídeo Eu te entregaria Cupom de desconto Ofertas bônus pra você Vou deixar o link Dos cupons bônus Aqui abaixo No primeiro link Do comentário fixado Então, primeira loja Primeiro cupom bônus É da Kabum Cupom 99 Tem uma parceria também Com a Kabum Então, você compra na Kabum Com um monte de cupom aqui Promoção cupom de 10%, 5% Em várias categorias de produto Tá? Kabum que é uma loja Especializada em produtos De informática e tecnologia Então Pra você que gosta De computador gamer Notebook Esse site aqui É maravilhoso Tá? Vê de hardware também, né? Placa de vídeo É, memória RAM Placa mãe Enfim, muita coisa bacana Segunda loja Bônus É a Amazon Cupom 99 Tem uma parceria Com a Amazon Então, você compra Na Amazon Com um monte De promoção Todos os meses Tem vários cupons Aqui A loja de cupons Da Amazon Até 50% De desconto Na loja de cupons Da Amazon É muito desconto Muita oferta Bacana Tá? Terceira loja Bônus É a Banggood Cupom 99 Tem uma parceria Com a Banggood Você compra Na Banggood Com cupom Aqui, galera Promoção Dá 70% De desconto Na lista De produtos Selecionados E quarta E última loja Bônus É a loja Da Nuvem Cupom 99 Também tem uma parceria Com a Nuvem Então, você compra Na Nuvem Com até 94% De desconto Nos jogos Selecionados Além de conseguir Cupom De 8% Em jogos Para PC Ok, galera Muito, muito Bacana Beleza Monte de cupom Bacana Aqui pra você Estar Resgatando O link Desses cupons Bônus E ofertas Estão aqui Abaixo No primeiro Link Do comentário Fixado A lista De cupom De desconto Da Aliexpress Atualizado Está aqui Na descrição Do vídeo E os grupos Do WhatsApp E do Telegram Também estão Aqui abaixo Na descrição Do vídeo Ok, pessoal Então, basicamente Esse aqui É o vídeo É... Eu espero, galera De coração Que eu tenha Te ajudado Com esse vídeo Se eu te ajudei Deixa muito like Nesse vídeo Se inscreva No nosso canal Do YouTube Isso vai estar Ajudando bastante Me motivando Me incentivando A gravar mais vídeos Para vocês Lembrando que Qualquer dúvida Que você tem Em relação ao vídeo Você pode comentar Aqui abaixo Nos comentários A tua pergunta A tua dúvida Em questão Eu vou estar Te respondendo Na medida do possível Se você ficou Com uma dúvida Sobre o vídeo Pode comentar Aqui que eu vou Estar te respondendo Então, volto a dizer Espero de coração Que eu tenha Te ajudado Deixa muito like Se inscreva no canal E até um próximo vídeo Valeu E tamo junto Boom